O que os olhos veem não é o que importa, nem tudo que brilha é ouro, tudo que eu quero será eterno. Num estalo de dedos leve e rápido eu vou voar para o céu, alcançar daqui pro alto vou poder olhar. Num estalo de dedos ga-ra-ra-tau, ga-ra-tat, junta-ra-tau, ga-ra-tat, junta-ratau. Num estalo de dedos oooo-oao... O que os olhos veem não é o que importa, nem tudo que brilha, tudo que eu quero será eterno, Leve e rápido eu vou voar Num estalo de dedos Num estalo de dedos Num estalo de dedos Para o céu alcançar Daqui do alto vou poder olhar Num estalo de dedos Num estalo de dedos Outros olhos vêm Não é o que importa Nem tudo que brilha é ouro Tudo que eu quero será eterno Num estalo de dedos Leve e rápido eu vou voar Para o céu alcançar Daqui do alto vou poder olhar Num estalo de dedos 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 O que é isso?